Ha, 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 ha DJ R7, vai! O R7 tá tocando, você rebolando, ele fica maluco O G15 tá cantando e você rebolando, ele fica maluco Senta na fica dos prostitutos E a bola pro band dos putos Senta na fica dos prostitutos Foi com cabelo bem cortado, cheirosão e bem trajado A menina perde a linha e já quer colar do lado O que eu posso fazer se o meu menino é problemático? DJ R7 é putão treinado MC Suavinho é putão treinado Os amigo envolvido é putão treinado Pega a novinha gosta dentre os caralho Pega a novinha gosta dentre os caralho DJ R7 mano E ai meu mano já lança funk, manda putaria pra elas caralho Elas gostem O R7 ta tocando você rebolando ele fica maluco O G15 ta cantando e você rebolando ele fica maluco Senta na fica dos prostitutos E a bola pro band dos putos Tenta na fica dos prostitutos Foi com cabelo bem cortado, cheirosão e bem trajado A menina perde a linha e já quer colar do lado O que eu posso fazer se o meu menino é problemático DJ R7, é putão treinado MC Flavinho, é putão treinado Os amigo envolvido, é putão treinado Pega a ranavinha, gosta dentre os caralhos Pega a ranavinha, gosta dentre os caralhos Gelança funk, épica, moleque que predomina No Youtube, caralho, é terrorista No Youtube, caralho, é terrorista Tamo junto, tá ligado